Música Anitta, Anitta, Anitta Te amo Anitta Eu conheço meu canal Aqui, gente, aqui Anitta, Diana Foto Srta. Você vai ver o meu futuro? Olha, eu tenho referência Pergunta mãe da Policante pelo mundo Anitta, é de... Meu futuro? Vem meu futuro aí, conta pra gente Agora, Anitta, liberado Maravilhosa Maravilhosa! Gostosa! Deuza! Maravilhosa! 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 Te amo! Seu hora vai chegar Obrigada.